Saudações, eu sou William Moraes e esse é mais um vídeo. Este vídeo aqui seria um vídeo de perguntas e respostas, com algumas perguntas sendo respondidas, mas eu acho que vou acabar focando numa em especial, que vai exigir que eu fale um pouquinho mais sobre um tema que eu até evito, na verdade, mas que, pensando bem, acho que chegou o momento de eu abordar um viés que é mais pertinente com o tema desse canal, e eu vou chegar lá, vocês vão entender. A Dalva Oliveira fez uma pergunta bastante delicada, mas honesta, e é uma curiosidade dela, e tem a ver com essa questão de relacionamento, de postura com relacionamento, e talvez o que eu tenho a dizer seja interessante, seja útil para mais pessoas, pelo menos para consideração. Ela pergunta, a Dalva Oliveira, William, numa boa, você não acha que pode magoar os sentimentos da Marina, falando do seu ex-amor, que, aliás, está no outro lado da vida? A pergunta, ela é bem direta e honesta, e eu até não foquei em partes como seu ex-amor, que, no caso, não é. Essa já é uma questão. Mas acho que ela não quis dizer que eu não a amo mais, até porque ela fala sobre eu falar sobre meu amor, como eu falo. E a minha resposta para ela foi que, para começo de conversa, eu e a Marina conversamos muito sobre tudo. Vocês têm uma relação comigo aqui que eu entendo que é um recorte muito pequeno, e aqui eu estou falando para mil pessoas por vídeo. E isso faz com que a linguagem e a forma de eu dizer seja mais generalizada e, por isso, muito menos específica. Imagina o que é conversar comigo, só eu e uma pessoa. Agora, imagina eu e essa pessoa tendo um relacionamento. Então, eu e a Marina conversamos sobre tudo. A nossa honestidade é tão extrema. E isso foi trabalhado desde o início. Já começamos assim. Eu já propus ela essa abordagem e falei, olha, vou entender perfeitamente se você não conseguir e se, por acaso, no meio do caminho, desistir. Porém, já faz mais de quatro anos e o nosso relacionamento não enfraquece por causa disso. Pelo contrário, fortalece. E é uma sinceridade tão extrema que eu me pergunto quantos relacionamentos sobreviveriam a ela. Há uma honestidade tão grande assim de se abrir por completo para o outro. Eu vou voltar nesse assunto. Antes, eu quero dizer que, para também ficar bem claro, para quem talvez não saiba, o meu amor, e eu a chamo assim, não por propriedade, não por senso de propriedade. porque é como dizer minha querida para que a pessoa saiba que ela é querida para mim. Entendem? E falar Renata Rodrigues ou Renata parece que eu estou falando de uma desconhecida porque por 11 anos eu a chamei de meu amor. Todos os dias, todos os momentos. e é diferente. Já é uma abordagem diferente com a Marina, que eu sempre chamei de Marina. E quando eu digo sempre, a Marina faz parte da nossa história no sentido de amiga. Ela conheceu o meu amor, ela estava lá, ela sente a falta. A minha perda é também perda dela. Semana passada mesmo, ela falou que estava um dia pesado porque muitas lembranças. Meu amor era importante para todo mundo do círculo dela, que ela tocava, e ela tocou muita gente. Então, esse é um outro desafio à parte. O nosso desafio está naquilo que eu coloco nas postagens de Instagram, aqui e ali. E só para mostrar que existe essa outra forma de olhar para o amor. Que nós estamos tentando construir algo bonito num cenário terrível. E isso é muito complexo. Sim, muito complexo. mas nós encaramos, estamos encarando e nos expondo um ao outro de uma forma que eu duvido que muita gente faça. Se eu me exponho aqui, imagina como eu me exponho para os meus amigos. Imagine como eu me exponho para uma pessoa com a qual eu tenho um relacionamento dito íntimo. É. É um nível um tanto inédito e essa postura de mudar a minha forma de relacionar não é uma coisa de dividir amor. Não é meio coração meu a ama e meio coração meu ama a Marina. Não. Eu amo meu amor, que não está mais fisicamente aqui, como ela foi, talvez tenha renascido. Meu coração a ama por completo. E este mesmo coração ama a Marina por completo. Assim como ama muitas outras pessoas. O amor é uma energia muito poderosa com a qual não sabemos lidar. Esse é o fato. Estamos aprimorando isso. E eu me propus essa questão de não ser mais o epicentro de uma pessoa e essa pessoa não ser o meu epicentro, não ser o chão. Porque quando se vai, é só a queda. Então, o que eu propus para a Marina foi que aprendêssemos a voar um com a ajuda do outro. E não que fôssemos chão. Que um ajudasse o outro a descobrir as próprias asas. E há beleza nisso. Quanto a nós estarmos abertos, sermos inclusivos e não exclusivos. Quantas pessoas realmente conseguem considerar isso que eu propus para a Marina. Então, estarmos abertos a outras pessoas desta forma, desta maneira, acaba nos deixando mais isolados do resto das pessoas do que o contrário. As pessoas com relacionamentos padrões, elas acabam se envolvendo com mais pessoas pelas costas das outras, ou pelas costas de todo mundo, sem uma saber da outra, com muito mais facilidade do que a gente que propôs essa coisa honesta. de falar, olha, vamos lidar com isso de forma madura. Isso é algo que acaba nos deixando mais separados de outras pessoas que poderiam fazer parte das nossas vidas, do que o contrário, na verdade. E como as pessoas realmente estão mais acostumadas, mais confortáveis com um modelo padrão do que já existe. Eu estou aqui para dizer mais sobre ampliar a percepção do amor e a compreensão que vai além de uma restrição. Por quê? E aqui eu entro mais no tema do canal, embora para mim tudo seja tema para este canal. porque é sobre a vida como um todo. E aí é que está. Eu quero enxergar a vida como um todo cada vez mais, e não como um recortezinho, não como um palco onde encenamos por determinado tempo uma vivência, nos iludindo, nos agarrando, lutando para que não percamos e disputando o que é pior, porque aqui é muito isso. Disputa. Somos treinados, ou não concordam? Somos treinados a competir desde pequenos. E isso é muito, muito profundo, enraizado na gente. Então, eu entendo perfeitamente, tá? Eu acho que cada história é uma história, e eu passando pela história que eu passei, eu estou neste ponto da minha jornada, que é tentar compreender aqui uma realidade que vai para além daqui. E isso não é só no meu relacionamento. É como eu olho para o mundo como um todo. Agora, vamos fazer um exercício aqui de análise. Imagine que nós, considerando, tá? Não posso afirmar que sim, embora eu considere bastante que sim. Que nós recebamos um treinamento, informações sobre a vida que vamos embarcar. Olha, você vai nascer lá, filho de não sei quem, essa pessoa concordou, tá aqui a lista dos seus desafios, bora lá. Nós somos treinados lá, porém, vamos esquecer quando chegamos aqui. E aí, a gente esquece. Esse é o desafio. vir para cá e vivenciar o que precisamos vivenciar, tendo esquecido o treinamento de lá de como as coisas são. Então, temos que aprender de novo como as coisas são aqui. e aprendemos com pessoas que estão mantendo uma coisa funcionando, entre aspas, da forma como é. Já é difícil com as dicas que a gente recebe antes de vir para cá, porque a dificuldade é que esquecemos. Agora, imagine sair daqui após o desencarne, o que chamamos de morte, a perda do corpo físico. Você chega num mundo onde você tem a memória, mas a memória de como as coisas funcionam aqui e não como as coisas funcionam lá, numa amplitude muito maior. e acaba sendo, na minha opinião, mais difícil nós nos adaptarmos lá, aceitarmos lá como as coisas são por lembrarmos como elas eram aqui e estarmos apegados a esse sentimento sim de isso é meu, aquela era a minha vida. essa pessoa era a minha pessoa. E o quanto mal isso gera, porque não há um treino. Não seria interessante, é só uma questão que eu estou levantando, que treinássemos, nem que seja por considerar, talvez o primeiro treinamento, considerar como seria compartilhar amor. Deixar que as pessoas que a gente ame, ame outras pessoas e manifeste amor. Porque a verdade é que o interesse existe, a manifestação é que é podada. Então, já começa por aí. A honestidade, ela não existe porque o outro não ia conseguir lidar. E a pessoa até entende porque ela mesma não ia conseguir lidar. E fica todo mundo nesse jogo de, não, ok, vamos focar só no que está visível. visível. Visível é o que eu digo, falado, mencionado, definido. Que é assim que nós vamos nos comportar. E dentro da nossa cabeça, dentro das nossas cabeças, é uma festa e, uhu, ok, não me ofende porque eu nem estou vendo. Mas faz parte de uma realidade. Uma realidade maior, sim. E, honestamente, não estou aqui dizendo que todo mundo tem que virar a chave assim, ó. Quantas vezes, já falei aqui, que nós só transcendemos uma condição através da vivência dela, até que se esgote a necessidade, até aquilo deixar de ser interessante. para nós. E foi assim, quando eu percebi que eu não ia comer mais carne, por exemplo, poupar os animais. Eu tinha 19 anos e falei, para mim já deu. Não me parece muito sensato, sei lá, não. E ninguém passa pelo que eu passei sem olhar para o amor de todos os prismas possíveis. E para além. Eu quero entender como a coisa funciona lá e já começar a aplicar aqui. Não, a tela não travou. Eu estou editando o vídeo agora, que eu gravei ontem. e achei que deveria ter comentado melhor aqui sobre isso, de aplicar aqui já o que acaba sendo necessário lá, em termos de visão. E é muito comum, mais do que as pessoas imaginam, que uma pessoa se torne mentora de outra. que seja esse apoio, essa torcida positiva, esse ser que auxilia outro ser na jornada, de alguém que foi seu amante. São almas conectadas. E o Saulo Calderon mesmo já comentou que ele não pode nem ver a mentora dele, que ele fica em luto quando ele volta para cá, por causa da conexão que eles têm, do amor que eles têm. E é a mentora dele que acompanha a jornada dele aqui com outras mulheres. Quantas já passaram na vida dele, né? Entendem o que eu quero dizer no sentido de estar torcendo para que o outro consiga aprender o que precisa aprender através dessas coletas de experiências. É uma prova muito grande de amor verdadeiro ao outro, e não a nós mesmos, que queremos ser o único objeto de certa manifestação de amor de uma pessoa, ou de uma certa frequência de amor de uma pessoa, para alimentar algo que está na gente, cercado de inseguranças e medos, medo de ser abandonado, de não ser importante, de ficar sozinho, ou seja, de não confiar que a conexão que nós temos com a pessoa é a conexão que nós temos com a pessoa, independente de qualquer conexão que ela tenha com outra pessoa. Nós temos, sim, de quando em quando considerarmos o quanto os nossos relacionamentos são mais positivos do que negativos em termos de nossas jornadas, como cada um está andando, nossas separadas, mesmo que juntos. essa questão de deixar ir, entender que o outro tem uma jornada na qual eu posso apenas contribuir no momento em que posso. E eu tenho que deixar que siga. tem muita coisa que é tão psicológico, porque as pessoas, posso até dizer que não tem ciúmes, mas é até mentira, porque algumas pessoas vão até além, vão sentir ciúmes de relacionamentos já passados de uma pessoa. Mas, na melhor das hipóteses, quando chega a haver uma compreensão de que, não, ok, você viveu aquilo porque não me conhecia. Ou, se não estivermos juntos, você pode viver com quem você quiser, fazer o que você quiser. É muito uma questão de tempo, de se localizar no tempo, né? Sendo que o tempo, numa amplitude muito maior, nem existe. Passado, presente e futuro estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, todos os relacionamentos estão acontecendo ao mesmo tempo. Ou, não posso dizer tempo, mas simultaneamente. É claro, vocês podem dizer, tá, mas aí você está falando de uma envergadura de visão extremamente grande que eu não tenho. E está certo. Se não temos, não temos. Mas, o exercício da evolução é sempre tentarmos ir um pouco além dos nossos limites. sempre. 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 Mesmo que seja um pouquinho, uma lasquinha, flertando ali. Sabe? Aquilo de, primeiro, você chega no seu, na demarcação dos seus limites, e aí você, talvez, ultrapasse para tentar enxergar o que há além, e volta, mapeia como você se sente lá, até que você se sente seguro ou segura o suficiente para pegar a bandeira que estava demarcando aqui e marcar aqui. E pronto. Aí você fica ali mais um tempo, aquilo ok, faz parte do seu novo território, e aí você começa a flertar com além de novo. Isso é evolução em todos os aspectos. a arte ensina isso. Toda vez que eu domino um movimento, eu sei que eu vou ter que ir além depois. E essa questão de compartilhar o amor, o mundo precisa de mais amor, é algo que é um comprometimento que seria muito bacana se mais pessoas tivessem, mas bacana para elas, porque há uma baixa dos medos, das ansiedades, cada vez que você percebe ou você enxerga que diz muito mais a respeito a uma maturidade pessoal do que diz respeito ao outro. O egoísmo é grande, é como de criança, me desculpem, e não me coloco fora disso, tá? eu ainda estou trabalhando isso. Não é simples, mesmo. A gente quer manter, a gente quer vivenciar pelo máximo de tempo possível, e eu estou trabalhando na questão de focar no presente, que é o único momento que eu posso assegurar o depois, não é certeza. O que passou, já cumpriu a sua razão de ser. Claro que, reforça a minha vontade de querer no futuro. O passado me reforça a vontade de que um futuro exista naquele mesmo sentido, porque é bom. mas até isso atrapalha essa vivência de lucidez, de presença, porque você não está ali no agora. Já há aquele anseio, aquele desespero quase de querer que o depois exista muito, muito, que continue a existir até não poder mais, e aí ser só trágico, porque era a única pessoa que você tinha como colo. Eu já passei por isso e eu não quero que a Marina passe por isso. E eu não quero passar por isso. De novo. E eu acho que é possível viver a parte boa do que eu vivi, amenizando a parte ruim, ao ampliar a compreensão sobre tudo, não só sobre o amor, mas sobre a nossa efemeridade, se é que existe essa palavra, a nossa transitoriedade aqui, acho que é tudo muito temporário, que não vamos ficar aqui. Eu já falei em outro vídeo que talvez o maior motivo das nossas angústias seja queremos nos agarrar a tentar manter o que não é permanente, que são as situações vivenciadas. O que permanece é o amor, sim, independente de a pessoa estar com a gente ou não. E a vontade de que ela esteja bem, isso é amor de verdade, bem, mesmo que não seja comigo. Todas as pessoas com as quais eu já me relacionei, eu sempre tento dar uma averiguada aqui e ali pelas redes sociais para saber se elas estão bem, que é o que mais me importa de verdade, porque eu gosto delas. O fato de não estarmos juntos depende de uma variável muito grande de situações que, enfim, condições que se colocaram, não que sejam tantas no meu caso, pessoas, mas eu aprendi com cada separação e eu estou aprendendo com essa que é a maior separação da minha vida. Eu tenho que lembrar que o amor ele não diminui quando se divide, pelo contrário, ele aumenta. É uma magia. Ele se multiplica quando dividido. E temos que dividir, temos que amar de uma forma tão desapegada para estarmos minimamente prontos para vivermos numa realidade maior. Agora, sim, muitas pessoas podem dizer, não, eu vou viver aqui, vou ficar indo e voltando e vivenciando esses pedaços, pedaço por pedaço, focado nisso, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que me faz bem, ok, está tudo bem, tá, muito bem, até um dia que não vai estar. E assim, honestamente, aqui é muito bacana, aqui é muito legal, dá para viver muita coisa aqui. mas é esse mar onde há tanta dificuldade, onde há tanto assédio, onde há tanta influência, onde há uma briga muito grande disso é meu, aquilo, disputa, a disputa que eu falei no início, está acontecendo a todo momento e se alguém está pensando, ah, mas esse é o preço, viver as coisas ruins para viver as coisas boas, existem lugares onde existem só as coisas boas, tá, só depende do nosso desenvolvimento mesmo e é lá que eu estou mirando, que eu volte aqui só como visita para ajudar as pessoas que, só para conferir se essa pessoa ou essa pessoa está flertando com viver numa forma mais leve, viver numa forma mais relaxada, paz, vou ajudá-la. é esse o meu objetivo futuro um dia. Essa resposta já ficou meio longa, né, eu sei que ela é um tanto pessoal e sei lá se eu devia ter trazido para cá, mas eu acho que é muito importante para quem está buscando uma ampliação de compreensão essa espiritualidade precisa começar a ser aplicada em algum momento, em doses que seja, em áreas que seja, mas se tem uma área que é extremamente importante, são esses relacionamentos mais íntimos, porque é onde você se abre mesmo, que deixa a máscara de lado um tantinho para se mostrar ao outro e para se mostrar a si mesmo, porque é fácil esquecer quem somos por trás disso tudo. Então, é necessário, é importante que haja o flerte que seja com essa sinceridade extrema, nem que seja estabelecendo para um futuro. na próxima vida eu quero ser assim, não sou ainda não, mas na próxima eu quero ser assim, até porque, já falei aqui, mesmo eu com essa convicção, na próxima pode ser que eu ainda volte, é uma coisa que ainda não está firme, precisa ser firmada, e é sempre assim, você dá, talvez, dois passos para frente, um para trás ou alguma coisa nesse sentido até que você, a gente vai andando, porque é muito mais, muito mais, cômodo, limitar as coisas, colocar numa caixinha e falar, é assim, é assim, é assim, mesmo que ela nos oprime, ela mesma nos oprima, é uma condição que a gente aceita em prol de uma pseudo segurança, mas eu não sirvo para pseudo segurança, faz muito tempo, eu acho que abrangeu para todas as minhas áreas, a religião não me oferece, essa limitação de todas as religiões, tem uma limitação, tem um muro, oferece uma referência até para a pessoa não se perder, eu entendo que algumas sentem que podem se perder, numa coisa muito grande, mas meu trabalho é para crescer, para que eu me torne um concidadão dessa luz maior, sabe, e é mais ou menos essa visão que eu tenho, é assim, tranquilo? não, eu tenho ainda enraizado em mim muitas coisas, a Marina tem, e ela admite isso, mas é isso, ela pode admitir, e a gente pode conversar sobre, e o mais importante é saber se ela quer não ser, mas como ela era, ou como ela aprendeu ser, de verdade, por ela, não por mim, é sempre assim, eu já fiz um vídeo aqui, sobre relacionamentos, vou deixar no final aqui, sobre honestidade em relacionamentos, eu vou deixar no final, naqueles videozinhos que aparecem aqui do lado, para quem não viu, vale a pena correlacionar com esse vídeo aqui, então é isso, eu espero que entendam a minha intenção, de tocar nesse assunto, e compartilhar um pouquinho da visão que eu tenho sobre isso, eu até faria um vídeo maior, mas, não sei, talvez em algum outro momento, vou em doses assim, levantando questões pontuais a princípio, fazendo com que olhem algumas janelas, dessa casa que já está construída, na mente de cada um, a vida inteira foi construída, e olhe um pouquinho além, e considere, ir lá fora, aqui e ali, eu, quero lembrar, as pessoas de Belo Horizonte, para entrarem em contato, no meu Instagram, que é portal Wilmor, se tiverem interesse, em um encontro presencial, eu estou juntando algumas pessoas, já tem umas quatro, eu acho, interessadas, mas é bom que haja uma quantidade mínima, né, porque eu sei que no dia, algumas podem faltar, por causa de imprevistos, então seria legal ter uma quantidade, para que pelo menos, metade dessas pessoas, ou um terço, já justificasse o empenho, de todas as que comparecessem, então entra em contato comigo, não sei se eu consigo fazer este ano ainda, mas quem sabe, não é impossível, e mandem perguntas, de qualquer natureza, não se preocupem, não me ofende, tá, quero deixar isso bem claro, eu, eu só fico tentando pensar, em como abordar isso, para quem não está vivenciando isso, talvez, nessa proposta de compartilhar, aprendizados, conhecimentos, terreno, nesse labirinto, que estamos explorando juntos, até para a pessoa, averiguar se, se já é o momento de ela, passar por ali, ou não, seguir pelo caminho mesmo, que ela, já, até, vislumbrou, ou, já sabe, como funcionou, até onde vai, mesmo que dê voltas, e voltas, e voltas, às vezes, as voltas, são, bonitas, mesmo dentro de muito drama, e dor, amor, porque há beleza, nisso, e há amor, e há coisas boas, há momentos bons, que no fim das contas, deveriam valer, a pena, por todos os outros, mas eu acredito que os outros, os momentos ruins, ou as partes ruins, elas podem sim, deixar de existirem, essa é a boa notícia, a má notícia que depende da gente, então é isso, eu e a Marina, vamos seguindo, e, no momento, só a gente, porque, não é algo comum, mas, eu vou ser bem sincero, eu acho que eu não nasci, para ser, muito comum mesmo, porque o comum, não me fascina mais, tanto quanto já deve ter fascinado, e não fosse isso, este canal aqui, nem existiria, não é verdade? Pois é, hasta, ah, eu esqueci de comentar, que se você tem, um relato, que quer que eu comente aqui, eu vou ler, e comentar, aqui no canal, mande para, gruporevel, arroba gmail.com, este e-mail, que está aparecendo aqui na tela, e também vou deixar, na descrição do vídeo, que é um e-mail, que eu tinha antes, e que eu vou reservar, apenas, para receber, esses relatos, e não deixe de dizer, se você quer, que eu comente o seu nome, ou prefere, que eu não comente, o seu nome, porque não necessariamente, eu preciso, falar, seu verdadeiro nome, e de outras pessoas, envolvidas.